E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Tético no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui como desbloquear aqui o mar interno, soma-lata aqui esse domínio de uso único pra você pegar aqui as geminhas. Ele fica localizado aqui na nova área da 3.6, aqui no reino de Farakert, certo? E é muito fácil, né? Eu acredito que vocês devam conseguir fazer sozinho, mas caso não consigam, vocês vão vir aqui nessa parte, vão ter aqui esses Totens Dendro, você pode utilizar o Traveler Dendro ou qualquer outro personagem Dendro, tá? E vai fazer aqui na ordem, tá escrito aqui na parede aqui, né? A ordem. Aqui ó, tem uma bolinha, esse aqui tem duas bolinhas, esse aqui tem três bolinhas e esse aqui tem quatro bolinhas, certo? Aí dessa forma você vai conseguir aqui fazer a ordem correta pra liberar aqui esse domínio. E o mais importante é que ele é um teleporte, né? Então vai liberar um teleporte novo pra você. E também você vai poder pegar aqui o baú e vai poder fazer o domínio, certo? Esse domínio aqui dá 40 gemas. Beleza, gente? Aí depois disso você vai lá no domínio, vai ser um combate, tá? Bem fácil você derrotar eles. E aí, é isso. Bom, galera, então, esse foi o vídeo. Não se esquece de deixar o like aí se você gostou. Venha pra Twitch.tv, beijapeta, acompanhar as lives. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Pois! Falou!